Salve, salve! Aqui quem fala é Thiago Santos Oliveira e estamos aqui em mais um E-Play. Se ainda assim, então, roda a vinheta. Medos. Uma palavra tão pequena que pode ter uma proporção tão grande na minha e na sua vida. Muitas pessoas decidem se esconder atrás de seus medos, vivendo uma vida de mentiras. Se ainda assim, então, uma grande bola de neve. Mas o cúmplice de sapre... Mas o que é prejudicial isso pode ser? Bom, mentiras geram mentiras. E quanto maior for a mentira, maior vai ser a queda. Quando for descoberta. Mas o que fa... Eita... Você vai contar um, dois, três? Mas o que fazer se meu medo parece insuperável? Bom, o lutador só vai saber se ele pode vencer aquela luta se ele lutar contra o oponente. E é justamente isso que a gente deve fazer. Devemos lutar contra os nossos medos e aceitar as consequências. Mas de cabeça erguida, como diz o ditado, levanta a cabeça, sacode a poeira e dá volta por cima. Mas também lembre-se que não devemos olhar para o passado com raiva, nem temer o futuro, mas olhar ao nosso redor de forma consciente. Se esconder atrás dos medos é suicídio. É como subir uma montanha alta, sem proteção, à espera de sua queda. E aí, vamos enfrentar os medos? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.